Bom, minha gente, deixa eu fazer aqui um rápido pupurri de assuntos, a questão aí relacionada às candidaturas, campanha. Ontem começou oficialmente a campanha, né? Campanha eleitoral, liberando candidatos para ações de rua, comícios, peito a peito, esse monte de coisas e tal. Eu não sei que dia começa a propaganda na televisão, mas deve estar chegando por aí. Enfim, a campanha está na rua. Já estava, já estava, a campanha já era um fato político, todo mundo está cobrindo campanha presidencial já há algum tempo, mas é como a gente tem repetido aqui, a campanha até pouco tempo atrás, mais especificamente até o debate da Band entre os presidenciáveis na quinta-feira retrasada. Essa campanha estava voltada para dentro das estruturas partidárias, né? Ajustando acordos, ajustando coligações, definindo candidatos, realizando convenções e tal. Agora a campanha está de quinta-feira retrasada para cá. Ela foi para a rua, ela foi para o confronto entre os candidatos, o confronto direto e o contato, né? O enfrentamento também cara a cara com o eleitor. Então, a partir de agora, a possibilidade de você acompanhar o que cada um está prometendo ou deixando de prometer, o estilo de cada um, as alianças que cada um vem sinalizando, já de olho num possível segundo turno, quem está radicalizando o discurso numa direção ou atenuando em outra, enfim, todos os panoramas necessários para que uma sociedade saiba um pouco melhor com que políticos pretendentes aos cargos está lidando. Esses temas agora, essas possibilidades agora já são concretas, começam cada vez mais a se intensificar. Dia 31 de agosto, tá bom então? Dia 31 de agosto começa, portanto, daqui a 13 dias, 14 dias. O ponto de interrogação que ainda predomina no cenário das candidaturas ainda remete à questão do Lula. Ontem, a Procuradoria-Geral da República diligenciou no sentido de que o Tribunal Superior Eleitoral acelere, dê celeridade à tramitação dos processos relacionados à candidatura do Lula, se vai ser impugnada, se não vai, se vai se tornar inelegível, se não vai. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi o ministro sorteado para atuar como relator dos assuntos, dos questionamentos relacionados à Lula. Esse sorteio é um sorteio, tá certo? Não foi uma escolha direcionada. O resultado não agradou ao Partido dos Trabalhadores. O ministro Barroso, dentro do Supremo Tribunal Federal, onde ele também tem assento, ele tem assento nos dois tribunais, ele é percebido, é visto e de fato atua com mão mais pesada na análise de processos relacionados a Lava Jato, combate à corrupção e tudo mais, e, portanto, não era exatamente o ministro relator dos sonhos do PT. De qualquer maneira, há uma corrente dentro do direito eleitoral, dos juristas, advogados e tal, que entendem que qualquer movimentação no sentido de dar trâmite excepcional ao processo de Lula para acelerar a decisão, abre flanco para questionamentos desse processo em instâncias superiores, ou melhor, no Supremo Tribunal Federal. Então, embora uma corrente diga que tem que se definir o quanto antes a questão do Lula para que esse impasse relativo à sua candidatura não continue desestabilizando o cenário eleitoral, outros dizem, olha, mas se acelerar, pode-se tomar decisões que sejam entendidas como cerceamento de defesa, como ignorância de prazos, de trâmites, do rito, e isso abre flanco para questionamento do processo como um todo junto ao Supremo Tribunal Federal. Esses impasses, no meu entendimento, ainda vão se arrastar por um razoável tempo. É a estratégia do PT, é como ele está tentando jogar para manter a dúvida, a interrogação em relação a Lula até o limite do possível e imaginável. Isso irrita muita gente, isso deixa muita gente indignada e tal, mas eu tenho insistido que essa é a estratégia dos caras. É só imaginar o seguinte, outros políticos que se vissem na mesma situação em seus respectivos partidos agiriam, muito provavelmente, lançando mão dos mesmos artifícios, por mais que eles nos assustem, nos deixem perplexos, por mais que eles sonhem oportunistas, espertos, malandos, chicanos, o que quer que vocês queiram colocar como adjetivo, o que eu tenho insistido é que é perda de tempo discutir, eticamente, moralmente, ou sobre qualquer outro ente que vocês queiram, a estratégia do PT. Essa é a estratégia deles, como seria, muito provavelmente, a estratégia de qualquer outro alcançado pela mesma situação. O que nós temos que torcer para que aconteça é que, no prazo em que entender adequado, no prazo em que entender justo, no prazo em que entender legal, as autoridades do judiciário que têm que dar resposta a esta interrogação, adem de forma própria, categórica, definitiva, quando preencherem aquilo que entendem ser o necessário para poder emitir essa resposta. Uma vez havendo segurança, havendo serenidade, havendo solidez na decisão, acaba-se, fecha-se a tampa do caixão da pretensão petista, que é o que todo mundo acha que vai acontecer, mas dia menos dia, por conta da lei da ficha limpa, Lula está inelegível. Esse é o entendimento da quase unanimidade das pessoas que entendem e atuam nessa área. A questão está em quando isto será determinado. E este quando pode ser pronunciado com mais ou com menos fragilidade, ou com nenhuma fragilidade. A minha torcida é para que o TSE o faça sem dar argumentos que permitam a sobrevivência dessa bagunça completa que está aí. Que quando ele se pronuncie, o faça de forma a fechar, pelo rito legal, pela consistência e serenidade de sua decisão, pela firmeza de sua decisão, portas que o PT adoraria manter abertas para continuar mantendo aí recursos e vai, e o cenário eleitoral não se define de forma categórica. A coisa é tão anormal que o PT hoje tem dois candidatos. O candidato dos sonhos e o candidato da realidade. O candidato dos sonhos é o Lula e o candidato da realidade é o Haddad, que aliás é o entrevistado do Canal Livre neste domingo agora, aqui na Band. Haddad e todo mundo que está jogando fichas dentro do próprio PT na candidatura dele, ele precisa desesperadamente se colocar de forma pública como candidato do PT, que é aquilo que ele será em algum momento. E quanto mais se protela esse momento formal, menos tempo se tem para que o Haddad seja percebido, se coloque como candidato formal à presidência da República. É uma faca de dois legumes com que o PT está trabalhando. De um lado, tentando sustentar uma candidatura que tudo indica que não será legitimada pela justiça eleitoral e nem pelo Supremo, e de outro, precisando desesperadamente viabilizar o candidato alternativo, que é o Haddad. O Ciro Gomes tem atacado frontalmente o PT nesse aspecto, dizendo que ele está cometendo uma fraude, uma espécie de manobra, manipulação, etc. e tal, chamou a direção do PT de incompetente e está sentando o pau no PT o Ciro Gomes, que até ontem namorava calorosamente o mesmo PT. Minha gente, saindo aí do cenário eleitoral, eu queria falar de duas coisas rapidamente, porque são assuntos que talvez cresçam no noticiário e que ainda não foram pautados pela cobertura, que está muito voltada para a campanha eleitoral. A primeira delas diz respeito à intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Eu tive uma informação de dentro do Palácio do Planalto de que houve um estremecimento aí nas relações, pelo menos na gestão dessas relações, entre o interventor general Braga Neto e o ministro Raul Jugman, da Segurança Pública. Assessores aí do Planalto dizem que o grupo de militares que cerca o general Braga Neto, o interventor no Rio, ficou, e o próprio general teria ficado, eu não consegui confirmar, mas teriam ficado perplexos com a iniciativa do ministro Jugman, de, ao arrepio de qualquer conversa entre eles, ter lançado a ideia de federalizar a investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista. O argumento desses oficiais da equipe de Braga Neto, e segundo eu ouvi do próprio general, mas não tenho, repito, confirmação da parte de nenhum deles, é de que Jugman fez uma manobra para jogar para a torcida, por duas razões. A primeira, porque sendo o interventor federal no Rio, o Braga Neto já tem, sob sua responsabilidade, a Polícia Federal no Rio de Janeiro, nas ações desenvolvidas no que diz respeito a investigações no âmbito do Rio. Portanto, não tem nenhum sentido dizer que vai botar a Polícia Federal na investigação do crime da Marielle, porque a Polícia Federal já está na investigação, atuando como força associada, colaborativa, enfim. A segunda coisa é que parece, segundo esta versão, que a investigação no âmbito estadual vem prosperando, vem prosperando e eles estão convencidos de que em pouco tempo haverá o anúncio, o esclarecimento do caso e que o Jugman teria tentado trazer para o seu gabinete, através da Polícia Federal, esta investigação, de forma redundante com o que já está acontecendo, mas com o objetivo de tornar-se o porta-voz do anúncio da solução como sendo consequência dessa federalização que ele teria pretendido concretizar. Então, é como se ele soubesse que daqui a pouco a bola vai entrar no gol e quisesse dar o chute final sem ter participado da partida até agora, sem ter participado da construção da jogada que vai levar a esse gol. O presidente Temer teria sido a palavra final em relação à pretensão do ministro Jugman que, repito, teria desagradado muito a equipe do interventor federal no Rio de Janeiro. O presidente negou essa manobra que Jugman teria articulado. Essa é uma versão, repito, que eu ouvi de uma fonte muito categorizada ontem dentro do próprio Palácio do Planalto. Um dado importante, dado acrescentado como exemplo de que as relações entre o ministro da Segurança Pública e o general interventor do Rio não andam na melhor fase, muito pelo contrário, é que, a despeito de ficar com discursos como esses, o Jugman, na prática, estaria enfraquecendo os trabalhos da intervenção e teria já retirado do Rio contingentes das Forças Federais, reduzindo o número de soldados da Força Nacional de Segurança de 600 para 400. Então, vejam que, por baixo dos panos, o que o ministro está fazendo é enfraquecendo a ação da intervenção, quer tentando tirar-lhe alguns trunfos que estariam prestes a ser anunciados, quer, do ponto de vista prático, já consumados, reduzindo os contingentes federais que ali estão atuando em parceria com as forças do Estado. Fica aí o registro, tá certo? E, para finalizar, minha gente, um outro assunto que está na ordem do dia, mas fora do noticiário, é o seguinte. O filho caçula do governador Sérgio Cabral está completando hoje 12 anos, 12 anos. Com isso, atinge a idade mínima que foi usada como argumento pelo ministro Gilmar Mendes para devolver para a prisão domiciliar a mulher de Cabral, a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, estava presa, como vocês sabem, Gilmar Mendes mandou Adriana Anselmo de volta para casa, se não me falha a memória, foi o Gilmar Mendes ou foi o Supremo, foi o Gilmar, foi o Gilmar. E disse, olha, não, não pode, porque ela tem filho menor de 12 anos e tal, e tal. Depois até houve uma ação geral que favoreceu as mães presas com crianças menores de 12 anos. O fato é que hoje, hoje, no dia de hoje, esse menino faz 12 anos. E esse argumento que deu justificativa à decisão de Gilmar para mandar Adriana Anselmo de volta para casa, cai por terra. E agora, o que vai ser de Adriana Anselmo? Se este argumento era o argumento pétreo, ela tem que voltar para a cadeia, já que não há como fazer o menino voltar a ter 11 anos. Então, isso aí é outro assunto que vai quicar na pequena área, não demora muito. Vamos esperar. Tocobar. Tocobar.